Oi pra você que já me conhece e bem-vindo a você que é de fraquedas. Gente, perdão por essa voz aí que eu tô com muita dor de garganta e até minha voz muda, tipo... Enfim, tá muito estranha, mas relevem. Hoje eu vim fazer um vlog do meu fim de semana e, tipo, tá muito, muito legal. Eu mostrei várias coisas de sábado e domingo. Eu tô gravando essa introdução na sexta-feira, que inclusive eu estou doente da garganta, mas o vídeo eu gravei no fim de semana passado, enfim. Gente, tá muito legal. No sábado eu fui pra casa da minha amiga pra dormir lá, que a gente fez uma festa do pijama, foi muito legal e no domingo eu fui pra casa da minha tia e da minha prima. Tô explicando já pra o vídeo não ficar muito confuso, tá bom? Mas, enfim, é isso. Então eu só vim aqui dar um oi pra vocês mesmo e agora eu fiquei com o vídeo. Bom dia, gente. Acordei e não recomendo. Não liguem pra essa cara aqui. Tô dinchada. Gente, socorro! Mano, deixa eu conversar com vocês um pouco. Sério, olha. Viram? Eu tomei banho, me troquei, né? Tô toda linda agora. Já fiz a minha maquiagem, mais simplesinha mesmo, meio natural. Enfim, só que eu esqueci de gravar meu almoço pra vocês, gente. Então mil perdões, mil desculpas mesmo. Eu dormi das... Assim, eu almocei era meio dia pra uma hora. E eu dormi desde esse horário até agora. Pois é, gente. Então, agora eu vou começar a gravar tudo pra vocês. Eu prometo que eu vou tentar não deixar passar despercebido nada pra vocês ficarem por dentro de tudo. Enfim, agora eu vou arrumar minha mala. Mala arrumada. Então, ok, gente. Desculpa pela iluminação aqui, porque foi a melhor que eu achei, sinceramente. Mas, enfim. Mala arrumada. E eu só vou ficar lá um dia, né? Porque eu já sábado, eu só vou ficar até amanhã, domingo. Mas a gente se previne muito e leva um monte de roupa, né? E, gente, eu acho que eu não vou conseguir gravar no carro, sabe? E nem quando eu estiver muito lá. Porque eu tenho uma coisa, gente, chamada vergonha, sabe? Vergonha é uma coisa que eu tenho muito. E as minhas amigas, todas elas sabem que eu tenho canal. Elas até brincam, tipo, que eu sou a influencer do grupo, essas coisas. Só que eu tenho vergonha, entendeu? Não consigo tirar essa vergonha de mim. Mas tudo que eu puder, todos os vídeos que eu gravar lá, vou colocar aqui no vídeo pra vocês. E fotos também, beleza? A gente tá indo no mercado agora comprar guloseimas pra noite. Nossa, eu tô morrendo de calor com esse cabelo. O sol que tá aqui. Pelo amor de Deus. Agora a gente tá indo no mercado. Comprar umas coisinhas. E eu tô muito feliz e ansiosa. Eu vou tentar gravar o máximo que eu puder pra vocês. A gente vai comprar muita coisa gostosa, né mãe? Uhum. Pra você levar pra casa da sua amiga pra vocês. Também leva de todo dia. Noite não, madrugada. É que a gente não vai dormir. Pelo jeito ninguém vai dormir, né? Eu tô com umas ideias aqui pra comprar. Corredor vazio. Mano, olha essa embalagem. Mais bonita que eu. Amei. Esse corredor tá vazio. Tá todo mundo lá no corredor de doces. Ainda mais de sábado perto da noite. Essa é a embalagem econômica. Uma gigantesca. É, que show. É pra todo mundo comer. Legal? Gostou? Uhum. Ai, olha que delícia. Quanto tempo eu não como. Mas não quero agora não. Muito caro. Tá aleatado, né? Mas, enfim, acabamos as compras. Olha o que tem aqui. Gigantesco, mas tudo bem. Valeu a pena. Agora a gente vai pro carro que tá no sol, né? Porque não tinha vaga, mas tudo bem. Tá muito calor, sem condições. Gente, tá muito calor, muito calor mesmo. Eu tô suando assim. São 4 horas da tarde. Pelo amor de Deus, parece que é meio dia. Finalmente saímos do mercado. Acabamos umas compras. Mas agora a gente vai pra casa pra eu tomar um banho, me arrumar. E aí depois eu vou começar a pegar as meninas e a gente vai lá. E aí eu vou gravar pra vocês. Bye, Bella! Bye, Pah! Eu vou gravar pra vocês. O que que te chegou? A pizza! Eu nunca conhecia o meu canal. Olha a diferença daquela iluminação pra essa iluminação. Acho que ele está na altura mesmo Não acho que ele está mais alto Nada Eu tenho mais de 75 Ah lá, a dona do canal foi embora Agora vamos esperar todas para comer Estou te expulsando no meu coração Assuma as consequências Gente, agora eu estou aqui no porão Aqui que eu vim pegar uns jogos para a gente jogar A gente vai jogar baralho e uno Então eu trouxe aqui na minha mala Eu vou pegar para a gente jogar Porque eu estou muito animada Meu Deus, meu cabelo está todo bagunçado Não liguem Enfim, baralho Agora eu vou pegar o uno Peguei Aí agora eu vou subir lá para a gente jogar na cozinha Depois a gente vai descer aqui no porão Para ficar fazendo mais coisa E eu estou sozinha Eu estou com o maior medo, gente Vou desligar a luz Eu vou ficar aqui tremendo de medo Mas tudo bem Meu Deus Gente, olha aqui Toda de pijaminha Eu não É a hora dos jogos Nossa, quem fala guloseio Vai, Dudinha Mano Quase quatro da manhã A gente está com Cadê a som? Sinto muito Não consegui reconhecer essa música Vem, Julia Errei Errou Fique ligado para as conferências Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Bom dia, gente Estou morrendo de sono Mas enfim Bom dia Agora eu vou me trocar E é isso Está uma bagunça aqui Eu vou arrumar minha mala Porque daqui a pouco O pai da minha amiga vai vir me buscar Para ir para casa Gente Olha esse look Que eu escolhi para hoje Que é domingo Já já falo mais para vocês Onde eu vou e tal Mas enfim Olha esse moletomzinho Eu não lembro onde eu comprei Eu acho que foi na Renner Mas ele é muito lindo, gente E aí essa calça jeans Olha isso, gente Esses rasguinhos Eu amo demais calça assim Com esse negocinho aqui Eu esqueci o nome, gente Mas enfim Tem esse negócio aqui Essa dobradinha E essa bota Olha Ela tem um mini saltinho Está vendo? Mas coisa básica assim Enfim Eu estou usando essa câmera maior Para vocês verem melhor Assim o look Mas eu amei demais, gente Bom, gente Como eu já tinha dito para vocês Quando eu estivesse no carro Eu ia gravar um pouquinho mais Então aqui estou Na estrada Que eu estou indo para a casa da minha tia Que eu vou encontrar as minhas primas A Fabi e a Gabi E aí a gente vai brincar muito Enfim Só que demora um pouquinho Para chegar até lá Então, sei lá Eu vou dar uma descansada aqui no carro E o que eu tiver de interessante Para gravar Eu vou gravar para vocês, gente Mas enfim Eu já gravei para vocês A minha roupa Lá em casa, né Eu fiz uma make muito bonitinha, gente Olha isso Eu adoro passar lip tint aqui Olha o iluminador Eu adoro Enfim É isso Não tem muito o que mostrar Mas É isso Até daqui a pouco Até daqui a pouco Que cor é essa Que você está passando no meu olho É Como não é São transparente Não É que eu falo uma cor É vermelho, né É E esses laços Olha que lindo Penteado tendência, gente Ah, e eu coloquei esse casacão por cima Estava morrendo de frio Gente, já estou aqui na casa da minha tia Como eu já tinha almoçado para vocês lá embaixo E tal Só que agora a gente vai almoçar Vamos ver com elas Oi Fabi Fabi Enfim E é isso A gente está aqui A gente vai almoçar A gente estava brincando Tipo, gente Voltei à infância total Tipo, a gente começou a brincar de poli De barba, um monte de coisa Mas é a vida Tipo, acontece mesmo E é isso Vamos comer Temo Oi gente, eu tô aqui agora com as minhas primas, a gente tá andando um pouco na rua Porque pra, né, exercitar um pouco A minha corrida de hoje Gabi, dá oi E tá mó sol, tá tipo muito bom pra tirar umas fotos Vocês sabem que eu adoro tirar foto, mas tem uns lugares que tipo, né, não dá pra tirar, mas enfim Tá bem legal aqui, a gente tá fazendo várias coisas É isso A gente tá tipo andando no condomínio todo E tá um solzinho muito bom Bom gente, eu fiz uma gambiarra aqui no carro porque já tá noite, mas eu coloquei o flash pra vocês verem Enfim, tô aqui no carro, já tô voltando pra casa muito cansada porque a gente ficou o dia inteiro lá na casa da minha tia Mas valeu muito a pena porque foi muito legal, eu vi minhas primas e isso assim, foi incrível A gente brincou muito como eu mostrei pra vocês A gente saiu, tirou foto, fez várias coisas Enfim, eu fiquei muito feliz com o meu domingo, foi muito legal Enfim, gente Então quando eu chegar em casa eu falo um pouquinho mais com vocês Pra eu dar uma despedida aqui pro vídeo E é isso, então daqui a pouco eu venho, tá bom? Beijo Tchau 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 Bom gente, foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado Eu tentei gravar o máximo pra vocês, assim Pra descontrair um pouco no canal, ficar aqueles vídeos cansativos e tal Eu espero muito que vocês tenham se entretido, etc Faço sempre com muito carinho E é isso, um beijo pra vocês Deixa seu like se você gostou do vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal pra gente ganhar 20 mil inscritos E é isso, um beijo Até o próximo vídeo e fui! Tchau